Deixa eu ver se eu tô bonito O cabelo tá arrumado Ah, peraí Quem tá botando na minha porta aqui? Eu escutei Eu escutei tocando minha campanha, cadê? Foi você? Mário não foi, deixa eu ver Aqui fora Peraí, já sei Eu acho que foi o Rubinho Oi, KM, beleza? Oi, beleza Eu tava vendo meu cabelo aqui no espelho, olha só Tô bonito, hein? Hum, tá bonito mesmo Olha, parece que você passou um gel aqui Ficou legal, hein? É, eu passei sabe o quê? Hum Leite Aí ficou assim, leite em pó Que, mano, é leite em pó, tá doido? Isso daí não pode passar no cabelo, não É, não pode, só que meu shampoo acabou Então eu tive que passar leite em pó mesmo Não, se tivesse falado Eu emprestava o meu pra você Tá doido, passar leite em pó Ah, eu não sabia Mas pelo menos, ó Tá cheirando leite de vaca É, não tá bom não Tá bom não, KM Olha só Eu vou ver aqui Se tem alguma aventura pra gente hoje Deixa eu dar uma olhada aqui Tá bom Vê aí, vai aí Ué KM Tem nada? Tem nada É, não tem nenhuma aventura, KM Nada Você tá ficando doido Vê de novo, vê melhor lá É sério, não Dá uma olhada lá no computador também Não tem nada pra hoje, ó Vê aí Não tem nada mesmo Como assim? Nunca não teve nada, é sério Não, eu não acredito Será que nós estamos de férias das explorações? Ah, não, não Eu gosto muito das aventuras E eu não quero ficar de férias não Eu também Olha, tem uma coisa Vamos ver se chegou alguma carta Alguma coisa pra gente aqui no nosso correio Tem alguma coisa? Tem Dá uma olhada aí Dá uma olhada Eu não consigo Por quê? Ah, deixa eu ver Aqui, olha o que tem aqui dentro, ó Tinha um papel Deixa eu ver Rubinho Você leu? Não Rubinho EKM Encontrei uma coisa muito estranha embaixo da minha cama Me ajudem a descobrir o que é Assinado Quem que é Seracha? Deixa eu ver Deixa eu ver O que é isso? Que história estranha Vê É sério Tem uma coisa muito estranha acontecendo Rubinho EKM Encontrei uma coisa muito estranha embaixo da minha cama Me ajudando Assinado Noob Noob Ele encontrou uma coisa debaixo da cama dele O Noob Eu não acredito Olha só O Noob está precisando da nossa ajuda E nós vamos pra casa dele Agora mesmo Mas antes Deixa o seu like Se inscreve aqui nos nossos canais E ativa o sininho das notificações Né, KM? É isso mesmo, pessoal Porque a gente solta várias e várias aventuras todos os dias E você não pode perder nenhuma Porque todas são muito legais Isso mesmo, gente E olha só Manda esse vídeo aqui também Pra três amigos seus Pra eles assistirem e ficarem felizes também E o nosso canal crescer cada vez mais Que a gente tá quase chegando nas nossas metas, tá bom? E olha, KM Você sabe o melhor caminho pra gente pra casa do Noob? Eu acho que é pela passagem secreta Sim, vamos lá, galera A gente tem uma super passagem aqui na nossa casa Que eu fiz junto com o KM E olha que da hora que é Ó, vem ver, vem ver Vem cá, vamos mostrar Seu carro tá parado lá na oficina É, meu carro ele ficou quebrado E eu não acredito nisso Tá muito triste Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um tanque reserva, né? Vai que a gente precisa no meio do caminho E eu vou ir de motinho, KM Você vai de quê? Eu também Eu vou de motinho Quero nem saber Tá por aqui, ó Ai, peraí Pronto Ai, que isso? Cuidado Cuidado Se eu for para o lado errado, KM, vem pra cá Tô veloz Tô veloz Ó, não vamos postar a corrida Corrida? Não quero saber Não Roubou 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 Vai, vai muito Vai muito Agora eu tô com muito bala Roubou KM, cuidado O Creeper Volta Volta Ih Passei Passei De você E olha só A gente chegou no final do túnel E já tá aqui a casa do Noob Pum A casa do Noob Que é de madeira, né? Estacionei Estacionei bala aqui Ah, não Ah Perdeu a moto Ó Que isso? Que força é essa? Que que é isso? Eu sou o Hulk Eu vou jogar lá pra cima Que que é isso? Estacionou bem Ah, peraí Fui Ó, não Ih 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 Já Ô Tô mal vi Não Eu não acredito que você fez isso Ela ficou lá em cima Você jogou a minha moto lá em cima Eu joguei essa Foi troll demais É sério Não Essa foi engraçada Mas tá bom Pelo menos ela fica ali E ninguém pega ela Ó, KM Vamos entrar na casa do Noob Vamos, calma Boa Ah, não Ih Toda vez Toda vez eu te trolo Vem aqui, deixa eu ver É, ele não tá aqui na sala Será que ele tá aqui em cima? Deixa eu ver Noob Uhul Cadê ele? O Noob Parece que ele saiu, né? Deixa eu ver No baú não tem nada Vai clicar dentro do baú Ele é doido, né? Não tem nada Cadê os minérios do Noob, KM? Ah, não Eu não acredito nisso Ele me falou que ele ia gastar todos os minérios pra comprar hambúrguer Ele deve tá doido Ele deve ter ido lá naquela hamburgueria lá E gastou tudo Não é possível Sim, é verdade Ele falou Sabe do que era o hambúrguer que ele queria? Hã? De peixe É, não Hambúrguer de peixe eu não gosto não Eu não gosto muito não E olha o produto só que bonito Sim, tá bonito Mas ele falou que tinha alguma coisa embaixo da cama dele KM, você consegue ver? Abaixa aí Tenta olhar embaixo da cama dele Não, parece que não tem nada Calma aí Deixa eu ver aqui embaixo Ah, pera Um coisa estranha Que que é isso? Que isso? Tem um buraco embaixo da cama dele É perigoso, hein? É perigoso Eu acho que ele tá lá embaixo Vou pular, vou pular Ah, que é isso? Ah, ah, KM KM desce KM ajuda KM, ajuda Que que é isso? Ah, é água Tá bom KM, que que é isso aqui? Olha Eu acho que ele vai tá aqui Escondido Noob Noob, noob Trolagem, né? É trollagem, deu certeza Ô, noob Eu tô com um pedaço de lasanha pra você KM, tem um problema agora, hein? Problema grande Qual? Um problema grande, hein, KM? Qual problema grande? Como que a gente vai sair daqui? Como? É verdade Tá ficando tudo escuro Não tô chegando mais rápido Eu tô ficando doido Não, não Para Para disso Não tá ficando doido nada, não Abre o olho Ó, você tá fechando o olho Tá falando que tá doido Não, não É sério Eu acho que eu tô ficando doido Mas cadê ele? Eu tô muito preocupado com ele O grande problema Que que foi? Que que foi? Cuidado Ele deve tá aqui Ele deve tá trollando Eu tô vendo ali um cantinho Tô vendo uma coisa ali O que que será que tem ali dentro, KM? O que que você acha? Eu acho Eu acho que vai ter... Não sei Não sei Eu não sei O que que você acha mesmo? Fala de novo Eu acho que vai ter um multi-TNT Com uma pressure plate Camuflada na pedra Você tá doido O Nubi nunca faria isso com a gente O Nubi nunca faria isso com a gente É verdade Mas lembra que ele prendeu Eu e você e a Nath Naquela sala É verdade Não, mas o que lá foi uma trollagem Eu acho que Explodir a gente Derrotar a gente Ele nunca faria É verdade Porque o Nubi ele é Nubi Só que não é tão Nubi assim Então vamos lá, KM Deixa eu ver aqui Ah, que... KM, dá uma olhada Dá uma olhada Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Como assim? Como assim? Tem um monte de baú estranho Baú de madeira Baú de diamante Baú colorido De minério secreto Baú de ouro Baú de chocolate E baú de ferro De ferro Mas olha só Temos Deixa eu pensar Uns Seis baús, né? Uhum Eu fico com esses três E você com aqueles três O que você acha? O que é isso? Eu vou ficar com esse aqui Esse aqui Nada disso Nada disso Vamos, vem cá então Vamos tirar O que você está fazendo aí? Não tem nada Não tem nada Não tem nada KM, olha isso Para! Vamos dividir Não tem nada Tá bom, então Eu vou pegar todos os minérios secretos Ah não, calma aí Eu vou deixar um pouco de diamante Porque eu não quero muito Olha isso Eu vou pegar um monte de minério secreto Vou pegar um monte de diamante O que mais? O ouro também Nossa, KM Esses baús aqui São o mais overpower de todos É muito roubado Eu tenho uma sala de minérios Escondida embaixo da cama do Nub Eu nunca vi uma coisa dessa Por que será que ele não entrou aqui, hein? Por quê? Eu acho que é porque, sabe o quê? Eu acho que ele achou que era uma trollagem E não teve coragem Sim, ele ficou com medo A gente tem que avisar ele Que ele tem um prêmio gigantesco Embaixo da cama dele, KM É verdade, eu acho que ele sabe o que ele achou Eu acho que ele achou que era o bicho papão Não é verdade Que às vezes o bicho papão pode aparecer Mentira, não pode nada O bicho papão nem existe O bicho papão é só uma lenda Sim, e KM Eu tenho uma técnica pra gente subir Qual a técnica? Ó, eu tenho aqui guardado uma crafting table E a gente vai poder fazer blocos Eu peguei bastante Dá pra fazer bloco de silver? Deixa eu ver Dá Tem, calma Vou fazer com ele que é o menos importante, né? Eu acho É, é bom, mas não é tão bom assim igual o outro É, porque a gente tem ouro, tem diamante, tem esmeralda E será que... Quantos blocos você conseguiu fazer aí? Eu consegui uns... Deixa eu ver aqui Eu consegui fazer 21 Eu acho que... Consegui fazer... É... Deixa eu ver... Calma Ó, eu fiz 28 blocos Eu acho que eu consigo subir 39 Tudo isso Pronto, vamos lá Sobe de um lado que eu subo do outro Ô, que é isso? Fui troll, fui troll Não Não, tá doido KM, por favor O que você fez? Nossa, agora eu já tô... Não, agora você foi chato Eu não vou mais ser seu amigo, não Ah, não tem picareta, é verdade Esqueci Eu não acredito que você fez isso Você foi o mais troll do Brasil Calma aí, calma aí Eu vou salvar, calma Que? Salvar o quê? Sai daqui Sai daqui Você não vai salvar nada não Já quebrei aqui O que que eu vou fazendo? Tem outro O que? Eu nem Aí você foi inimigo Não Você vai ver Quando eu sair daqui Eu não quero nem saber Fica quieto Não quero nem saber Por quê? Não, não, não Tá muito grave, eu acho Eu acho Ah, tá queimando Eu vou te derrotar todinho Eu vou te derrotar todinho Ah, é? É, aí Então tudo bem que eu tô preparado Com a minha espada de... De mirar secreto Que mentira Para de falar isso Você tá doido Você me trollou muito feio Eu trollei Eu fui bala demais Cheguei, sai fora Sai daqui O que você tá fazendo? Tá indo embora Deixando sozinho aqui Tô, você vai ficar com o bicho papão aí Sai fora, eu tô fora Calma aí Ó, pronto Preparado Já fui embora Já fui embora Já não quero nem saber Ah, foi troll Hi-hi Eu vou pegar a minha moto E eu não sei a sua não Acho que a sua vai ficar aqui Não, a sua vai vir comigo Caio, você quer a sua moto? Vamos cá Não, não Não Eu voltei pra casa Já voltei pra casa Eu pulei nos espinhos E voltei Teletransportadamente Pra minha casa Ah é, e eu também tô aqui junto com você Mentira, mentira Mas olha só Como que você Sai com essa armadura daqui Sai fora Olha só, galera Eu e o KM Conseguimos descobrir O que é que é isso? O que é isso? Eu também o choque aqui Também sujo demais Cuidado, cuidado Não, pode colocar a mão na tomada Se não tomar choque É perigoso É verdade Se tomar choque Vai ficar grudado assim Sim, não É muito perigoso Isso daí Nunca devemos mexer Com esse tipo de coisa É perigosa Nem fogo Nem coisas muito altas Sim, é verdade É muito perigoso Pra nossa saúde Isso mesmo Galera, olha só Se você gostou dessa aventura Deixa muito like Se inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho das notificações E também comenta O que você achou E se você quiser Saber um pouco mais Sobre o Rubinho E sobre o KM É só você ir lá No nosso Instagram Que tá aí em cima Tá bom? Então é isso Apertem os cintos E até a próxima aventura Wow Woohoo Woohoo